Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Haujui NK150 que chega aí com ABS para brigar com a Honda Bros. 160. Mas antes de qualquer coisa eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, tá? É muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de trazer todos os dias vídeos em relação a moto ou carro aqui para vocês, então conto muito com a ajuda de vocês. Lembrando que eu estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo e caso você queira adquirir um carro semi-novo ou até uma moto semi-nova e está querendo saber do histórico dela, link na descrição, no olho no carro que você vai conseguir ter mais de 100 informações do veículo antes mesmo, antes aí mesmo de adquirir, evitando aí comprar uma pomba, né? Mas enfim, agora sim, vamos focar agora na NK150. Desde agosto do ano passado, a Haujui já tinha anunciado que lançaria uma nova moto para o mercado brasileiro. Era aí a NK150, que é a pequena aventureira que teria a difícil missão de rivalizar com nomes de peso no segmento. Hoje a empresa revelou mais detalhes da moto que deve começar a chegar às lojas da marca, controlada aí pelo grupo aí JTZ, na segunda quinzena de março, quer dizer, vamos aí por volta de 15 dias para esse lançamento. A nova Haujui NK150BS teve o preço anunciado, mas pelo valor será mais difícil convencer os compradores aí de Honda Bros. 160 e a Yamaha Cross 650 a optar pela moto da JTZ. Olha lá, esta moto chegará aí custando R$17.597, sem contar o frete. Para efeito aí de comparação, a Bros. é mais barata, quase R$2.000 mais barata, R$15.790. Enquanto a Crosser S, na versão S, sai por R$16.190, então quer dizer, ela vem mais de R$1.000 mais cara do que a moto da Crosser, que é mais cara do que a Bros. E aí a gente se pergunta, vai fazer valer a pena? Vamos ver o que ela traz de diferencial para o nosso mercado. E aí vamos lá. Como o nome diz, a nova aventureira da Haujui chega aí com freio ABS na roda dianteira de série, algo que apenas a rival aí da Yamaha oferece. Já o comodelo aí da Honda tem apenas freios combinados. No entanto, enquanto o freio dianteiro tem disco, o traseiro ainda é tambor. Uma moto que não tem marca, né? Tipo, não é marca consolidada aqui no nosso mercado. Não tem um diferencial do freio. Poderia ser ABS nos dois, né? Ser disco e ABS na dianteira e na traseira já seria um ponto bem positivo, né? E um diferencial. Não. Vem com tambor na traseira que nenhuma das duas motos traz, tá? No entanto, enquanto o freio dianteiro tem disco, né? Ela é tambor. Outro diferencial da NK-150BS é que a moto traz de série uma tomada USB montada no guidão. Mais um item importante é a presença de um painel de instrumentos digital com tela de LCD. Além de velocímetro e andômetro total, ele tem aí conta giros, marcador de combustível, trip A e trip B, relógio e um indicador de voltagem baixa da bateria. E pela proposta aventureira, a Hau Jui optou pelo uso de rodas raiadas com 19 de diâmetro na dianteira e 17 polegadas na traseira. Em resumo, né? O painel é realmente o mais completo da categoria. Aí por trazer até o nível de voltagem da bateria, algo que nenhuma das duas outras vão ter. Mas eu ainda, sinceramente, prefiro o painel da Crosser, né? Essa mistura de digital com analógico eu acho muito bacana. Mas enfim, opinião minha, tá? A Hau Jui ainda não informou todas as especificações técnicas da moto. Mas sabemos que a moto trará aí suspensões convencionais. Na dianteira há um garfo telescópico aí com um protetor guarda-pó, né? E um amortecedor único na balança traseira. O tanque de combustível aí acomoda até 12,2 litros de combustível. E o peso em ordem de marcha da NK 150 ABS é de 139 quilos. É bem pesadinha também, tá? Mecanicamente, a novidade conta aí com um monocilíndrico de 149 centímetros cúbicos e arrefecimento aí a ar. Ela já é alimentada aí por injeção eletrônica, rodas apenas com gasolina, né? Então não é flex. Outro ponto negativo em relação aos seus concorrentes, né? Ele tem comando simples de válvula no cabeçote. Com isso, ele é capaz de entregar somente 12 cavalos de potência a 8.000 RPM e 1,24 quilos de torque a 6.000 RPM. O câmbio é de 5 velocidades. E aí, vamos falar aqui de potência e comparar com seus rivais. Como eu falei da Haujui, 149 centímetros cúbicos, 12 cavalos a 8.000 RPM e 1,24 quilos de torque a 6.000. A mais potente do segmento é a Bross, né? Que vai ter 162,7 centímetros cúbicos, gerando aí 14,5 cavalos a 8.500 RPM. Tudo bem que o RPM é um pouquinho a mais, né? Mas também a potência é bem a mais também. E temos aí 1,46 quilos a 5.500 RPM. Já isso com gasolina, tá? Isso tudo com gasolina pra comparar aí com o mesmo combustível, né? Já a Yamaha Crosser S150 com gasolina também. Tem 149 centímetros cúbicos e rende 12,2 cavalos de potência. É mais forte do que a NK. E também tem mais torque, que é 1,30 a 6.000 RPM, tá? Então, nesse quesito, a Haljui definitivamente perde para seus concorrentes em todos os sentidos, beleza? A Haljui anunciou que todas as unidades da NK 150 ABS contarão aí com dois anos de garantia e serão disponibilizadas três cores, que é a branca, a preta e a vermelha. A empresa ressaltou, porém, que o primeiro lote de motos que chegará agora em março estará disponível apenas na cor vermelha e não trará o guarda-pó. Não me pergunte o motivo. As demais pinturas e o equipamento serão disponibilizados a partir de maio, tá? O guarda-pó deve ser muito tecnológico, deve ser muita tecnologia e não deve estar pronta até o lançamento da moto. Por isso, não teve o... não vai vir, né? Com essa baita novidade para o segmento. Mas, enfim, galera. Sinceramente, não vai vender nada, tá? Não vai vender nada porque é uma moto que não traz nenhum diferencial. Como eu falei, não é uma moto de marca, de renome. Se ela viesse com o nome Suzuki, né? Que é do JTZ e tal, né? Enfim, se viesse com o nome Suzuki, eu até diria que poderia ter uma briga em relação à venda, né? Ah, você está pagando mais caro, mas está pagando mais caro para uma Suzuki. Mas você está comprando uma Haljui, entendeu, galera? Então, sinceramente, deixei a sua opinião. Se você fosse adquirir uma das três, qual delas adquiriria? Iria adquirir, melhor falando, né? E o motivo pelo qual você vê, assim, a NK vendendo alguma unidade, tá? Porque, realmente, você pagar mais caro por uma moto que eu considero pior do que as outras. Primeiro, cara, moto da Honda e moto da Yamaha com esse motor, né? 150 e 160, você vai achar em qualquer mecânica. Dessa da Haljui, você já não vai achar com tanta facilidade. Pode até achar, né? Mas não com tanta facilidade. É uma moto que peças você vai achar de rodo. Aí, tanto original quanto aí no mercado livre, você vai achar de rodo. Já da NK. Se você quer cair e quebrar carenagem, será que vai ter reposição tão fácil? Né? Então, enfim. Enfim, é vários problemas de moto lançamento, tá? Isso aí não seria só por causa da Haljui. Mas, enfim. Deixa aí a sua opinião, tá? Que, realmente, eu fiquei muito revoltado com a Haljui. A Haljui tá se sentindo marca premium aqui no Brasil já. Eu a gostava quando ela vinha com uma moto que entregava mais e era, tipo, mil a dois mil reais mais barata. Aí, sim, valia a pena comprar o Haljui. Mas, hoje, com esse preço e entregando menos, é como se ela fosse marca premium aqui no Brasil, né? Enfim, era melhor nem ter trazido pro nosso mercado. Vai ser raridade ver na rua, viu? Vai ser raridade. E eu queria ver muito a cara da pessoa que pagou mais por menos. Mas, enfim. Pagou por exclusividade. Isso eu te garanto. Valeu, galera, por ter assistido até aqui. Deixa aquele like e se inscreva no canal. Geralmente, eu não dou minha opinião, mas eu não aguentei. Minha revolta por essa moto realmente é gigante, tá? Valeu, galera. Falou e até mais. Valeu, falou. Tchau, tchau.